A presença de gases com efeito de estufa na atmosfera criou as condições para o desenvolvimento de vida no nosso planeta. Mas como hoje sabemos, com o desenvolvimento industrial e tecnológico da nossa sociedade, estamos a contribuir para o aumento destes gases na atmosfera com as diversas atividades que realizamos. Atualmente, a quantidade destes gases presentes na atmosfera é de tal ordem que está a causar um desequilíbrio no sistema climático, como conhecemos, e coloca em causa as nossas condições de vida e subsistência. Incluídos nestes gases que estão a desequilibrar o sistema climático, estão os gases que utilizamos em diversos equipamentos do nosso dia-a-dia, como os frigoríficos, arcas congeladoras e ar-condicionados, e que têm um potencial de aquecimento global muito elevado. Por isso, mesmo representando uma pequena parte dos gases com efeito de estufa, têm um peso muito significativo na promoção das alterações climáticas. Assim, precisamos de encontrar soluções naturais para utilizar gases nestes equipamentos que não contribuam para as mudanças climáticas que já vemos acontecer no nosso país e no mundo. Outra questão é que, quando estes equipamentos terminam a sua vida útil, para além de reciclar outros componentes, é preciso também recolher estes gases para que eles não vão parar a atmosfera. E é aqui que os problemas começam. Infelizmente, muitas vezes os frigoríficos chegam aos centros de reciclagem já muito vandalizados e sem as componentes que contêm estes gases, os compressores ou as espumas. Desta forma, as empresas recicladoras que estão preparadas para fazer a recolha destes gases no processo de reciclagem destes equipamentos já não podem fazer o devido tratamento porque as componentes com estes gases nocivos já não estão presentes. Assim, precisamos de assegurar que estes equipamentos são devidamente encaminhados para estas empresas especializadas no seu tratamento e todos os materiais que são recolhidos e separados se são encaminhados para o devido destino. Na linha de frio, são retiradas as rodas, prateleiras e gavetas dos frigoríficos e arcas congeladoras. Cortam-se os cabos elétricos. Um alicate perfura o sistema de refrigeração e aspira o gás florado com óleo, armazenando-o automaticamente numa máquina que permite separar o gás florado do óleo. Retiram-se as grelhas e o compressor que tem óleo. Estes são perfurados dos dois lados para garantir a descontaminação integral do óleo. A carcaça do frigorífico segue numa passadeira para trituração que é feita com correntes que fazem a fragmentação. A trituração é feita em ambiente inertizado com azoto para neutralizar o gás florado. Através de um processo de criocondensação, a uma temperatura de menos 120 graus centígrados, o gás florado é isolado da espuma e é encaminhado para outra máquina. Depois, os materiais triturados seguem para uma passadeira, onde um eletro-íman retira a matéria ferrosa para outra passadeira, encaminhando-a para um contentor, enquanto plásticos e metais não ferrosos seguem para uma baia metálica. Sabiam que o gás florado recuperado de apenas um equipamento de frio, por exemplo um frigorífico, equivale a 320 kg de CO2? Infelizmente, esta situação não é a norma no nosso país, mas sim a exceção. Colabore para combater esta situação. Se comprar um equipamento de refrigeração novo, verifique quais são as garantias que lhe são dadas pelo vendedor de que o seu equipamento, em fim de vida, é encaminhado para um destino correto. Se encontrar frigoríficos e arcas em situação de abandono ou em locais onde não deveriam estar, como sucateiras, informe e denuncie estas situações. Contribua para combater as alterações climáticas. Contribua para combater a coisa da croção. Contribua para combater a coisa doANT BK.